E hoje, galera, vamos continuar nossa série aqui de Ark... Ark não, né? De Jurassic World The Game, beleza? Então, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo que vai ajudar muito na crescer e vamos lá. Qual é o objetivo de hoje? Cara, eu vou começar aqui um... um capítulo... um capítulo não? É um capítulo, podemos dizer. Tem uns 3 a 4 episódios aqui de vídeos, né? Pra gente conseguir o... é... espinossau... não, não é espino, nada a ver. O... Scorpions Rex, isso mesmo. A gente precisa do Scorpions Rex, galera. Scorpions Rex, beleza? E como eu falei, vamos pegar o Scorpions Rex. Tudo resolvido aqui já. Cara, como que a gente vai pegar esse Scorpions Rex, galera? Fazendo... fazendo ele, né? Na forma híbrida. Eu não tenho aqui o Scorpions Rex no nosso parque ainda. E como que a gente vai fazer o Scorpion Rex? Scorpions Rex. Através do Albertossauro, né? O Albertossauro, cara, dá pra fazer o Scorpions... escorpião, né? Ele tá em escorpião, né? Precisamos do Albertossauro level 40 e o Deinônico level 40, né? E eu não tenho esse aí também, cara. A gente não tem o Albertossauro e nem Deinônico. Então vai ser um longo caminho. Pra conseguir o Albertossauro e o Deinônico, cara, a gente precisa ir no... na troca de colecionador. A gente precisa fazer isso aqui, galera. Tem 16 dias restantes, então esse projeto, né? Dure, talvez, até 16 dias. Se eu não conseguir em 16 dias, não tem como mais. Até tem como, mas vai ser bem difícil. Vamos lá, olha. Primeiramente, precisamos de um Pyro Raptor. Como que eu vou pegar um Pyro Raptor aqui comprando na loja? Beleza? Só que... Provavelmente eu vou comprar na loja e vou colocar pra incubar aqui, né? Então eu já acelerei o Parasauro aqui com o vídeo mesmo, né? Eu vi um monte de propagandinha, né? Pra não gastar isso aqui. Vocês me falaram que isso aqui é extremamente importante. Ah, esse aqui teve que ser gasto, galera. No quesito de comprar comida pros dinossauros, né? É aqui, ó. Beleza? Aqui agora tá produzindo mais comida. Estamos precisando de comida urgentemente, né? 4 milhões é muito pouco. Não dá pra fazer... Não dá pra fazer evoluções direito. Então ele vai ter... Precisa muito de comida. Então vamos lá. Eu vou acelerar aqui o... Parasauro, né? Lembrando o que a gente conseguiu. Parasauro Lofo, geração 2. Olha só que lindo, cara. Parece um Aberrante, né? Caraca, parece um Parasauro Aberrante. Olha só isso aqui, ó. Tá piscando com essa dele. Muito legal, cara. Muito legal, de verdade. Vamos colocar ele aonde? Caramba. Ah, vamos colocar ele... Pensando aqui, galera. Eu vi que a jala dele é maior, velho. Tá vendo? É grandinha a jala dele. É do tamanho... É maior que esse também, cara. Caraca, a jala dele... Ah, é do desse tamanho aqui, mais ou menos. É... Vamos colocar... Ó, vou colocar ele aqui por enquanto. E eu vou pegar esse daqui. E... Diminuir. Pra cá. Beleza. Vem pra cá. Eu vou arrumar aqui, galera. Aqui, ó. Tá, aí eu consigo colocar esse aqui aqui. De pouquinho a gente sempre vai organizando o parque, né? Ficando melhor, galera. Ok, eu coloco esse aqui, aqui, aqui. Eu pego o parasauro e coloco aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Temos um parasauro, já são dois, lendário. Será que ele é forte? Ah, ele é... Pra um level 1, ele é quebrado. Eu acho. Na minha opinião, eu não sei, né? É um herbívoro. Tem que ver se tem eventos de herbívoro. Acho que tem, sim. É... Vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui agora, né? Comprar o nosso Pyro Raptor. Vamos em criaturas de custo... O que eu consigo... Ah, eu consigo aqui, ó. Eu quero... É carnívoro, deve ser, né? Eu espero. Eu acho que é carnívoro. Vamos pegar carnívoro. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui eu só consigo... E por aqui. Cara, eu acho que é isso mesmo. É só carnívoro. E Pyro Raptor. E... Ah, o Pyro Raptor aqui, ó. Beleza. Quatro. Tem quatro aqui pra incubar, eu acho, galera. É necessário haver uma incubadora desocupada. Mas eu tenho uma incubadora desocupada. Porque eu acabei de liberar. Vocês viram aqui, né? Ah, era a incubadora por... Dinheirinho. Galera, eu vou ver se eu acelero esse alce aqui várias vezes. Até coisar. É o propagandão! Ok, galera. Não dá pra acelerar mais. É... Fiz o máximo que deu, né? Através de propagandas aqui. Mas não foi. Faltou dois dias ainda, né? É... Não faz mal. É que esse aqui eu fui nesse aqui porque era o que mais tava com a barrinha alta, né? Se for ver aqui, né? Esse aqui também tava bem altinho. Talvez dava pra fazer nesse aqui. Mas acho que não ia dar. Galera, acho que eu vou gastar 25, né? Como tá com VIP, ganha rápido. Então, gastar 25 não é muito. Pra gente pegar o Pyro Raptor de uma vez, ok? Vamos lá. A gente precisa, como eu falei, eu quero o Scorpion Rex. Uma das criaturas mais fortes de todo o jogo em si, né? Cara, é muito dano. Então, o Scorpion Rex vai ser muito bom. Cara, eu passei aqui, não vi? Alossauro, giga, reputador. O Pyro Raptor. Sim. Ativo. Ótimo. Galera, o Pyro Raptor vai ser rapidinho. Duas horas somente, cara. Então, já no próximo vídeo, eu já consigo colocar outro Pyro Raptor pra fazer, beleza? Porque o nosso objetivo é pegar o Scorpion Rex. Vou pegar aqui, ó. Como Pyro Raptor, precisamos de um level 30. Um level 30, galera. Provavelmente, eu vou fazer em off, né? Bastante para o Raptor. Bastante mesmo. Até sair. Até juntar, né? Um level 40 pra fazer lá. Na verdade, é level 30 que precisa, não é 40, né? É level 30. Já tem esse aqui, né? Esse aqui já tá de boa. Provavelmente, para o Raptor. E aqui, precisamos do... Não sei. Corintossauro. Eu ia falar corintios. Corintossauro. Precisamos do level 30 também. Já temos um level 10. Já temos um level 10. Pra pegar outro aqui, ó. Ah, não sabia que era só apertar aqui. Pô, aí facilita, né? Pô, eu posso pegar um desse também, né? Mas que gasto aqui, Amber? Eu não sei que dinheiro é esse, galera. Eu tava lendo os comentários. Eu posso comprar um direto, né? Eu tava lendo os comentários, né? E a galera me ajudou bastante. Muito obrigado, galera. Eu vou sempre reler, porque eu leio e esqueço. Eu leio e esqueço. Eu vou reler várias vezes, né? Então, olha. Esse e esse, fácil. Esse e esse, né? Fácil. Para o Raptor e esse outro. Tem um... Acho que é esse aqui, galera. É, esse aqui não temos ainda. Mas, ó. Dá pra comprar também. Tirano Titã. Então, no geral, todas as criaturas aqui, galera, a gente consegue comprar fácil, né? Aqui já tem também... 10, ó. Eu não sei se é o tanto que a gente tem. Acho que é o tanto que a gente tem, né? Guardado já. Então, beleza. Eu tô me atualizando de pouquinho, né? De pouquinho, de pouquinho. Eu vou aprendendo mais sobre o jogo. Vou reaprendendo, né? Porque, cara... É a mesma coisa que eu começar a jogar tudo de volta. Tudo de volta não, mas... Esquecer de tudo, né? Eu esqueci... Eu esqueci de tudo. Sendo bem sério. Use aceleração 50 vezes. Tá. Vou pegar. DNA. Ah! A gente pega esse Juggernaut. Caraca, que da hora, velho. Isso é por tempo? É uma missão. É um chefe de missão. Eu pego ele, galera? Ou eu... Nossa, aqui eu gasto 300 e pouco mil. É, mil não. R$10,00. Legal. Tem uma missão que dá bastante aqui, ó. Choque 10 criaturas lendárias. Oh, legal, velho. Vai dar bastante também. Pose 50, 150 criaturas de tipo herbívoro. Legal. Muito bom. Aqui, galera. Perfeito. Aqui vai faltar um tempo. Perfeito. Ó, galera. Já temos um objetivo bem sólido pra fazer agora na série, né? É aqui. Durante esse tempo, pegar o Scorpion Rex. Agora, vamos competir? Liga das crias. Sua classificação. A gente tá em último, né? Não batalhamos nada até agora. Vamos lá. Tem um evento que tá tendo agora, né? Que acho que é esse. Calma aí. Eu apertei e foi direto ali, né? Onde que tá? É esse aqui? Liga das crias. Nossa, quanto... Meu Deus, quanto tipo de batalha aqui, cara? Dá pra... Cara, dá pra batalhar infinito. Liga das crias. Não é batalha do chefe, né? Não é? PVP. Sei lá também. Acho que é evento. Qual é PVP? Cara, eu não sei. Olha lá, galera. A recompensa dos top 1% é essa criatura garantida. É garantido, né? Ou não. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4. É garantido, velho. Será que a gente consegue, galera? Ok, olha. É, como é muito baixo, né? Aqui eu vou levar criaturas fraquíssimas. É... A gente pode melhorar o nosso para-sauro. Vamos melhorar o para-sauro rapidão? A gente já usa o nosso lendário. Vamos lá. Cadê o Aberrante? Aqui, ó. Ah, ficou legalzinho, né? Ficou legalzinho. A gente precisa do outro para evoluir. Vamos lá. Liga das crias. Beleza. Ó, o pasador ficou aqui, ó. Pô. Top, 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 top. Tá. Vamos pegar aqui. É só herbívoro mesmo, né? Hum, dá para iniciar com propaganda. Aí, ó. Vocês me ensinaram, né? Andrew, não gasta aquele dinheiro e tal. É ruim. Nossa, cara. Eu achei... Exagerei aqui. Vamos lá. Cara, é uma porrada, né? Uma porrada, velho. Caraca. Vamos lá, Aberrante. Eu acredito. Para sua low flow geração 2. Eu vou tentar economizar nas criaturas para a gente evoluir bastante, cara. É, exagerei muito aqui. Eu deveria ter pego as criaturas mais fracas. Eu vou só atacar. Não tem nem segredo. Porque é hit kill, né? Vamos lá. Ok, ok, ok. Não tem nem graça. Bem sincero, cara. Não tem nem graça. Vamos lá. Ele vai atacar com... Uh, mas por quê? Ele vai defender com o resto? Eu vou com 4. Não quer ou não, é? Um hit, porque é maneiro. Beleza. Para essa batalha. Opa, recompensa? Recompensa eu gosto, hein? Galera, também eu tentei melhorar a qualidade do vídeo, né? Vocês perceberam? No último vídeo... Nossa, velho. Vocês viram ali? Era 3 seguidas, cara. Mas no último vídeo eu... Eu senti que estava um pouquinho ruim, né? Daí eu tentei melhorar. Olha, aqui eu vou arriscar bastante. E vamos ver como que vai ser. Eita, galera. Eita, eita, eita. Agora sim, hein? Tá, eu vou iniciar primeiro. Aqui ele... Eu tenho muita vantagem. Eu tenho muita vantagem mesmo. Aliás, eu não mato, mas... É, ele também não mata. Eu vou defender. Não vai defender, não. Eu vou coisar ali. Ele pode atacar com 2, né? Ele tem 2 coisinhas. Ou ele pode atacar 2 vezes. Ele trocou, gastou 1, beleza. Aqui, daí ele coisou. Provavelmente ele defendeu, eu acho. É, aqui não tem vantagem, desvantagem. Então, é isso. Ele já colocou, acho que ele entrou mais forte dele. É... Eu posso voltar? Gente, eu posso, acho que... Matar ele. Eu vou atacar com tudo, né? Matei. Beleza. Tá. Eu tava em dúvida, porque, pô, ele pode ter defendido com 1. Se ele defendesse com 1, já ferrava meu plano, né? Agora ele pode atacar com tudo e me matar. Eu acho. Ele tá com 3, né? Cara, às vezes eu não entendo. Acho que ele tá com 3. Não, se ele não me mata com tudo. Cara. Até ele ficar sem defesa. Olha lá. Nossa, ele... Provavelmente ele guardou tudo, velho. Eu vou defender com 2 e vou guardar 1. Olha lá. Ele defendeu. É. Beleza. Agora ele vai atacar com 4, né? Eita, velho. Nossa, cara. Olha isso. Ele guardou tudo, cara. Não. Eu matei ele fácil, cara. Sendo bem sincero. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá, cara. Ele guardou... Nossa, eu podia ter destruído ele. Fácil. Caraca, lá. Eu tô brincando. Beleza? Ele, cara, ele... Eu vou defender com 3 aqui. Ó, ele atacou com 7. Vamos lá. Vamos ver o donão. A gente não mata, não, galera. Ai. 550? Matou? Matou, velho. Caraca, eu não tava com... Nossa, acho que deu 1 a mais, velho. Ó a sorte, mas agora já era, amigo. Eu tô dando aqui, beleza. Não tem como ele ganhar, né? Tudo bem, sério. Beleza. Já era. Foi legal, foi legal, cara. Foi legal. Eu curti aquele momento ali. Ele pode atacar com 4. Eu defendi com 1, vai ser 3, né? Ele vai... Vai atacar com 3. Vamos ver. Acho que ele vai fazer que nem o outro lá. É. Ele vai atacar com tudo, né? Eu vou atacar com tudo, não é nada? Ó, já era. Não tinha como eu perder, eu acho. Acho que era só se eu vacilasse muito, sabe? Mas não tinha como perder. Tava bem de boa. Eu queria... Eu queria mais tensão. Vamos ver a recompensa? É... Olha, nossa, aumentamos bem, hein? Já estamos entre os 10 melhores, cara. O evento acabou de começar, então a gente tem que batalhar bastante, né? Pra subir até 1%. Vamos lá. Cara, eu sou muito azar a pegar isso aí. Nem ferrando, só porque eu falei, velho. Só porque eu falei, cara. Ô, louco, misturoso VIP. Ah. Deu nada. Deu nada, cara. Ganhei lealdade. Perfeito. Tá, bora pra próxima batalha, galera. Que a gente vai subir bem rapidinho isso aqui, cara. Agora a gente vai chegar lá em cima. Ah, eu tenho que iniciar... Nem escolher, né? Aham. Ó, a gente pode fazer mais duas batalhas hoje, galera. Selecionando essas duas... Essas criaturas aqui. Ó, na real, pra ficar... Top. Vamos pegar uma daqui. Uhum. Apelar mesmo, sabe? Apelação. Cara, vai voltar daqui uma hora, velho. Pô, tem que apelar mesmo, cara. Tem que apelar. Chevalar não. Opa, calma aí. Meu adversário também ali é um pouquinho melhor, né? Cês viram? Cês viram, né? É. Cara, esse Unaiassauro, eu posso melhorar ele. Aí a gente pode usar ele de volta pra batalha. É, eu vou guardar aqui. Ele não vai me atacar, eu duvido. Duvido muito que ele me ataca. Beleza. Beleza. Eu suspeitei que ele defendeu um. Eu não ia conseguir matar ele de qualquer maneira. Por isso que eu nem ataquei, sabe? Eu defendi com um só pra... Sabe? Não quero levar dano. Não sei. Olha ali, ó. Não faz mais sentido ele ter me atacado, na minha opinião. Ele atacou com dois, né? Então, ele não tem mais como se defender. Ó. Nossa, cara, faltou muito pouco, velho. Que raiva. Eu vou fazer isso daqui, ó. Mas já matamos a criatura dele, beleza? Eu arrisquei bastante agora o nosso Unaiassauro. Deixa eu ver. Ele tem que atacar com... Quatro. Acho que se para ele atacar com quatro, ele mata, hein, galera. Eu acho que ele mata se atacar com quatro. Mas ele acha que eu defendi, eu acho. Tem que entrar na cabeça dele. Eu acho que ele acha que eu defendi. Atacou com três lá. Não matou. Então, se para ele defendeu com um, cara. Ó. Dá mil aqui. Nossa. Acho que exagerei. Tá. Beleza. É, ele defendeu com um. Acho que eu mato já de boa. Ó, é bem certinho. Beleza. Eu defendi com um para, sei lá, sabe? Sonorossauros. Olha lá. É... Nem adianta ter defendido, cara. Eu deveria ter... Ter deixado ele ir, sabe? Vamos ver se ele vai ser inteligente e me atacar com dois, sei lá. É, tá com quatro, cara. Acho que ele pensou que eu defendi com tudo, sei lá. Sabe? Mas já era. Já era, mano. Acabou. Beleza. Três mil e trezentos de dano. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte e vou upar o nosso Naesauro agora. Beleza? Vamos upar rapidão ele ali. Pra gente... Pra gente pegar... Acho que vamos possuir top 20. Nossa, top 4. Pra gente pegar e... Melhorar ele, né? A gente vai usar mais, com certeza. Nossa. Quase que a gente pega outro Misterios Vip, velho. Agora, cadê ele aqui, né? Essa é a questão. Eu não faço a menor ideia, galera. O Naesauro. Acho que se eu for por aqui vai ser mais fácil. Herbívoros. Vou procurar ele aqui. Achei, galera. Cercado. Aqui, ó. Tem esse aqui. Eu posso melhorar, né? Vou melhorar ele aqui pra gente usar ele pra batalha mais facilmente. Eu tava com mil de vida? Foi com 1.200? Melhorou, né? Melhorou. Última batalha do dia, galera. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Ah, ah, ah. Tô apelando agora, hein? Ok? É... Tô apelando, né? Como eu falei. Olha, ó. O adversário também apelou. Mentira. Eu tô mais apelão. Caraca, velho. Duas porradas. Não adianta eu atacar no começo, né? Como sempre. Nunca vai morrer. Uhum. É um senhorzinho. Tava precisando de zona foto. Minha foto é um astronauta ali. Bizarro. Ok. Ele trocou, velho. Nossa. Não esperava que ele trocaria. Nossa. Ele tenta... Nossa, cara. Ele tem que me atacar com muito pra me matar, velho. Muito mesmo. Nossa. Eu vou defender... Eu vou defender... Não. Eu vou coisar com tudo aqui. Por que ele defendeu? É. Sei lá, né? Mas eu vou coisar tudo ali. É isso, cara. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Cara, ele tocou com dois. Sobrou um, né? Ele não tem nada de defesa. Ele tocou com dois. Ele tinha dois. Ó, tem zero. É... Mil e pouco de vida. Mais... Um aqui. E aqui. Beleza. É, mas eu tô mais forte dele, galera. Matamos o criatório mais forte dele. Uhum, 500. Ele vai ter que me atacar... Ele tá com três. Mesmo se ele me atacasse com muito, não tem como, cara. Dá pra zerar o time dele só com a Patossauro. Acho que ele defendeu com um, galera. Beleza? Então, vamos lá. Ah, ele tinha dois. Ele me deu com dois. Eu vou... Beleza. Defendeu com dois. Agora eu... Mais dois. Acho que não vai matar. Caraca, ele defendeu com um. Tá. Eu pensei que ele tinha dividido com dois. Então ele aumentou o... Nossa. Tá, né? Ele vai atacar... Se ele atacar com cinco, não, ele mata. Vamos ver se ele vai fazer isso. Acho que ele vai fazer isso, cara. Tenho quase certeza que ele vai fazer isso. Não tem porque ele guardar pro próximo. Não tem como mais. Três guardou, velho. Nada a ver. Só bora, cara. Atacar com cinco e acabou. Defendeu com um. Já era. É, a última batalha foi mais paia. A segunda foi mais louca. Na verdade, a primeira foi mais paia. A última foi a segunda mais paia. Mas a última, né? Foi a segunda mais paia. E a segunda batalha... Foi a batalha mais insana de todas, galera. Foi a batalha mais... Caraca! Essa batalha valeu a pena, sabe? Top cinco já, galera. Beleza. Vai ser muito fácil chegar ao top um. Certo, o evento tá bem no comecinho. Só 97 troféus, cara. Três batalhas só, velho. Muito pouco, né? O evento tá no começo, então a gente vai batalhar bastante. Pra... Pra... Pegar top bem alto, né? Nossa, 75. Podia ser aquele 700 e pouco, né? Muito bom. O top um aqui tá com 400. Aqui já é uma diferença um pouco maior, mas é só três batalhas, basicamente, né? Pra gente chegar lá. Beleza? Beleza. Os nossos dinos, galera, eles vão recuperar, né? De volta. Aqui, ó. Usamos bastantes. Eles vão recuperar. E eu vou sempre usando esses daqui, né? Os três... Os seis primeiros. É. É. Vai ser sempre os seis primeiros aqui. Cara, nem usamos o... O... Apatossauro mais absurdo. Usamos o mais fraco ainda por cima, né? Olha o absurdo. 3.300 de vida. Pô. Que boa. Acho que a gente consegue pegar top 1 nesse evento, galera. Facilmente, cara. Top 1 no evento. Tem dois dias assistantes. Top 1 no evento. Híbridos permitidos. Legal. Mas, galera, então... Estou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like. Inscreva-se. Compartilhe o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Pegamos aqui muita coisa. Aqui a gente vai fazer umas criaturas bem legais, né? Com esse DNA que a gente está pegando também. Vai ser bem top. E... Estou muito empolgado, né? Para o nosso Scorpion Rex, cara. Eu vou fazer ele. Vou fazer ele meio que logo, né? Tem 16 dias assistantes. Eu vou tentar fazer ele o mais rápido possível. Antes de 16 dias. Bem antes ainda, por cima. Ok? Então, galera, finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se se você falou aí. Até mais.